E aí galera, aqui é Mario e Sam trazendo mais uma análise de vídeo de jogo para vocês que curtirem. O jogo de hoje é um jogo conhecido como Tom Crancy Division. Para quem conhece esse título, Tom Crancy sabe que é um jogo relacionado com a atira de um genitista. Mas esse Division é um pouco completamente diferente. A Ubisoft fez uma boa evolução nesse jogo. E eu trouxe para vocês conferirem uma olhada na abertura do jogo. Bom, começando o jogo sem meu personagem. Ficou com os dados na lateral dele. Mostrando a missão. É, vezes o comando e tudo. Aquele jeito que está passando é... Olha o inventário. Show de bola o inventário. O mapa. O mapa... A Ubisoft tirou aquele esquema de... Simplesmente... Você clicar no mapa e cravar seu personagem. E aparecer um mapa tal, com a setinha, mostrando onde você está. Aí não. Aí o mapa aparece... Tipo como se fosse um holograma de seus pés. Bom, eu vou seguir o parceiro. É a primeira vez que eu jogo também. Esse jogo e... Nossa, show de bola o gráfico. Joguei o nome do gráfico. Aí o pessoal interage. Hey, pessoal. Eu tenho você na minha mapa. Então eu vou ir para o seu caminho. Nossa, eu vejo você em um seco. Eu vou encontrar na cor. Oi, pessoal. Oh! Os detalhes da água, da neve. Show. Show de bola. Gostei muito. Meu parceiro correu. Acho que não é verde. Enfim... Me lembro que está ao seguinte. O Black... Tem alguma coisa ali. Pode ver a nossa entrada. Eu acho que devemos voltar depois. Deve ir para a polícia. Tanto que... Esse que eu estou jogando é a versão multiplayer. Tem um multiplayer. Que... No caso desse personagem. Cada um é uma pessoa que... É uma pessoa online jogando. Tudo bem. Pode ver os dados da pessoa. Fora o trauma. Tá morto. Sempre em semi. Ou seja, é. Vamos chegar no prédio. Opa. Um pouco de mostro do carro. Já analisado ali. Ah, wow. Sim. Tread. Olha só. Eu vou entrar. Eu tenho o meu grupo. Chega embaixo. Olha o inventário. Show. Show de bola. Show. Eu vou pegar eles. Vocês estão prontos? Sim, eu estou prontos. Vamos lá. Ok. Eu estou saindo. Eu estou saindo. Eu estou saindo. Um parceiro correndo ali. Queiro. um E aí o cara é um cara que está fazendo as pessoas E aí o cara é isso? O cara é isso? Ah, eu não sou chris, vindo para o balão Ok, grupo de balão para o seu caminho É bem, ok É, eu não estou fazendo o balão, mas eu não sei o que você viu Eu estou fazendo o balão Eu não sei o que ele vai, não sei o que ele vai Ótimo, mais um pouco O cara é uma 20, o cara é uma 20 E a 20, o cara é um dos que ele vai É, o cara é um dos que ele vai fazer Eu queria falar com ele ali, o parceiro da gente hein, ele marca, cheguei com um laser na casa pra me enxergar mais ou menos Vamos entrar no prédio agora, verificando aqui e tal, não tem o mapa do prédio Tem que ver o que tem, procurando com as minhas parceiras, está ali na porta, um ratinho Uma aguinha aqui, para cheirar sangue né, aqui analisando o mapa, dentro do prédio Eita aqui, fica aqui, vai para a área Vou correr até os parceiros para não deixar ele sozinho, vai ficar tendo um movimento lá fora. Ei, é essa boxe? Você vai pegar a boxe? Ah, não, é o próximo. Opa, um caço de arma. Vamos para a arma nova. Opa, uma arma nova. Ok, eu tenho o meu flair pronto para ir. Tudo bem? Vamos lá. Bom, já tenho que parar, senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente só trouxe para fazer uma análise dos gráficos, show, muito show. Ok, só save. Ah, não, a gente já está. Não, vou parar o vídeo por aqui. Porque enquanto já está muito grande, já ficamos bem. Mas eu prometo que os resultados vão ter mais análises sobre outros. E esse jogo também, eu achei cheio de bola. É muito bom. É muito bom. E até o próximo vídeo de aula. É, em Louisiana, as análises de 2014. Valeu, um abraço. Fui. 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 Fui.